Bom dia pessoal, hoje nós vamos gravar um videozinho aqui com essa Tiger 2019 É uma Tiger 800 XRX É uma moto que tá pra venda, vai vir um cliente ver a moto E eu preciso andar um pouco com a moto pra... Eu acabei de abastecer, então a Daytona, a Tiger, todas as Triumphs, mais ou menos a cidade aqui Você mesmo abastecendo precisa andar um pouco pro marcador de combustível sair da reserva E fazer a leitura do combustível da forma correta, tá? Essa moto também ela deu um avisinho de injeção Porque ela ficou bastante tempo parada ali na loja Eu dava partida só, acelerava ela parada Então ela deu um avisinho Mas esse aviso já saiu Porque é normal Você, às vezes ela sente alguma falha E até ela apagar a luz do aviso da injeção Você precisa andar um pouco com ela pra poder apagar Nesse caso aqui eu andei 5 metros saindo da loja Ela já apagou, tá? Vou fazer um walk-aroundzinho pra vocês aqui, tá? Uma XRX Essa daqui já é a TFT Então eu vou dar uma voltinha pra vocês aqui, ó O cliente, o antigo proprietário dela não era um cara baixinho Mas ele deu uma baixada nela aqui e tal Tem as proteções Essa daqui já tá com os bancos Comfort É uma super moto É uma das motos mais vendidas aí das Big 3 pro pessoal E tem esse TFT aqui que é bem charmoso pra vocês aí, ó Tá com quase 20 mil quilômetros Eu acabei de abastecer, mas ela ainda não fez a leitura do combustível adicionado Partidinha Então, bora dar uma voltinha, tá? Ela tem aqui o ajuste, mas eu não gosto de deixar ele muito alto Tem aqui um carregador de celular, enfim Então lá vamos nós Bem, pessoal É... na verdade Eu acho Eu acho que é a primeira vez que eu ando de Tiger Eu acho que é, tá? Então... Já estava acostumado aqui com o comportamento dos 3 cilindros Né? 800 cilindradas e... Estou mais acostumado ainda com relação à questão do peso Da ciclística da Big Trail Eu gosto bastante dessa ciclística aqui É... É uma moto que... Ela não é aquela moto molenga também É uma moto dura A suspensão dela é firme Mas, como eu sempre falo O fato dela ser firme não significa que ela não seja confortável, tá? E eu particularmente gosto de moto alta Pra mim Baixar uma moto dessa aqui é um pecado Vou falar de novo Então... Daqui a pouco ela vai apagar o aviso aqui da reserva E é pra que ela paga? Olha lá, já apagou, tá vendo? Você precisa andar um pouco Pra ela poder se situar Se colocar no eixo Tá? Isso é meio padrão das Triumphs Certo? Esse painel quando você pega uma sombra Ou um lugar escuro Ele fica preto É aqui o sensor, ó Então quando você entra em algum lugar escuro O painel fica preto E quando você chega num lugar claro Ele muda de cor Você consegue mudar o padrão aqui O estilo do dash Enfim É super tecnológico esse TFT aqui É... Eu vou dar um... Pegar uma vinidinha aqui É uma moto que apesar de ser as 800 cilindradas E ter um torque excelente O comportamento dela É bem macio Não é aquele comportamento agressivo, sabe? É um comportamento bem macio Então você consegue usar essa moto no dia a dia Assim com uma facilidade absurda, tá? É uma moto que deve ser bem econômica Eu tiro por base a minha 675 Que era uma moto que fazia na rodovia quase 30 Andando na velocidade da via Fazia 28, 27, enfim Então... É uma moto que vai ser bem econômica Ela tá aqui já no... Ela tá aqui no... No modo de pilotagem aqui no Rode, né? Eu não sei se eu consigo mudar aqui Deixa eu ver se eu consigo mudar Consigo mudar? Vamos ver Ah... Ah, olha aqui Ela conseguiu... Eu consigo mudar andando, ó Chuva Chuva É, esse aqui é o melhor Esse aqui no caso seria o melhor Ó Aqui o estilo da... No caso o estilo do... Do painel, ó Ou não é? Não, não é Eu acho que eu não vou conseguir mudar aqui Bom, mas... Ah, mudou Tá? Você consegue mudar andando sim Bem Contraste, enfim As informações É bem fácil de manusear aqui Você tem um joystickzinho Que você consegue manusear E selecionar facilmente aqui Apesar de ter bastante controle É bem legal Então vamos dar uma Dá aquela descarbonizada nela, né? Porque ele tá precisando O ABS entra bem Ela é muito, muito boa de freio E a ciclística dela é muito boa também Outra coisa Eu não sei se vocês estão percebendo Mas a GoPro, ela fica no meu capacete E eu não tenho microfone E esse para-brisa Ele faz com que eu não sinta Praticamente vento nenhum Isso vai se traduzir Vocês estão conseguindo me escutar bem Muito provavelmente Sem pegar barulho de vento, tá? Eu tô com o capacete Praticamente capiceira aberta aqui Tem um pino aqui Que tá me... Me machuca, ó Dá uma incomodada Um pino aqui Esse pino aqui é da... Me incomoda Ela é boa de curva Bem boa de curva mesmo Vocês podem ver Eu tô bem inclinado com ela Ela tem uma... Uma capacidade de inclinação aqui Bem boa Essa aí na rodovia E aí E aí Vamos lá. 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 Valeu.